E a Delegacia de Meio Ambiente apresentou hoje o resultado de uma operação feita em Planaltina de Goiás. Os policiais encontraram quase 50 construções às margens da Lagoa Formosa, o que é crime ambiental. Danila Bernardes. Olha pessoal, a Delegacia do Meio Ambiente, a Polícia Civil, identificou 46 construções irregulares às margens do Lago de Planaltina na região do entorno do Distrito Federal. Esse lago faz parte do Rio Maranhão, que é muito importante para a região, que inclusive abastece algumas cidades do entorno. Essas construções não respeitaram a margem mínima de preservação ambiental, que de acordo com a Lei Federal de Crimes Ambientais é de 50 metros. Então elas invadiram, inclusive tem quiosques e piers construídos dentro mesmo do lago, o que traz um dano ambiental muito grande para a região. Só que além disso, os proprietários também estão destruindo as nascentes do Rio Maranhão. Esse rio que inclusive deságua até para lagos e rios da região norte do estado de Goiás, que é muito importante, e está sendo destruído, as nascentes estão sendo destruídas porque eles construíram canais de irrigação para secar a região e poder plantar soja. Então claro que essas empresas, que essas construções foram autuadas, os donos foram autuados e vão responder na justiça pelo crime ambiental.